Eu irei pra queçar, nem mais uma é Tem perfeitamente que eu não sou perfeito Mas aí pra passear não faz a minha cota Errar se faz humano vacila é nojento Quem perdoa é Deus, cambada de Dior Inimigos vem e vão ladrão Se eu pudesse não deixava eles vir enfim Pra combater somente os joelhos no chão No céu a proteção, afasta ele de mim O pior que eu não tenho grana ou poder Pra eles cobiçar, então vai entender Se eles pudesse a minha vida ser fai e já era Eles não pode ferro, então vai se furo Inimigos vem e vão Muitos eu nem sei quem são não Os diziam ser amigo, eu chamei de irmão Nossa que perigo, só decepção Inimigos vem e vão Muitos eu nem sei quem são não Os diziam ser amigo, eu chamei de irmão Nossa que perigo, só decepção Nossa que perigo, só decepção Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Sei perfeitamente que eu não sou perfeito Mas aí pra passear não faz a minha cota Errar se faz humano, vacila é nojento Quem perdoa é Deus, cambada de Dior Inimigos vem e vão ladrão Se eu pudesse não deixava eles vir enfim Pra combater somente os joelhos no chão No céu a proteção, afasta ele de mim O pior que eu não tenho grana ou poder Pra eles cobiçar, então vai entender Se eles pudessem a minha vida ser fai e já era Eles não pode ferro, então vai se furo Inimigos vem e vão Muitos eu nem sei quem são não Os diziam ser amigo, eu chamei de irmão Nossa que perigo, só decepção Inimigos vem e vão Muitos eu nem sei quem são não Os diziam ser amigo, eu chamei de irmão Nossa que perigo, só decepção E nossa que perigo, só decepção Nossa que perigo, só decepção Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Só lançamento avaliado em milhões Então lança pedrada